Não me machuca Só com você e ninguém mais Me dá remédio pra saudade em minha vida Não me machuca Mando mensagem, mas você não se importa E quando eu vi você batendo aquela porta Eu vi que a vida sem você não tem saída Só uma chance Eu fecho os olhos para o mundo e sigo em paz Pra ser feliz só com você e ninguém mais Me dá remédio pra saudade em minha vida Não tá o óculos pra ficar bonito na foto Música Legenda por Sônia Ruberti